No dia em que a seleção brasileira estreou na Copa do Mundo, o clima foi de muita expectativa. Mesmo antes do jogo começar, alguns moroenses já estavam nas ruas com os carros enfeitados de verde e amarelo. No comércio local, as empresas dispensaram os funcionários. Há exatamente três horas como estava previsto, o comércio de Campo Morão fechou as portas. Os funcionários foram liberados para assistir o jogo de estreia da seleção brasileira. Os moroenses se reuniram em diversos pontos da cidade para ver o jogo. Algumas lanchonetes colocaram telões para atrair os torcedores, que atentamente acompanhavam a seleção de Dunga em campo, enfrentando a Coreia do Norte. A cada ataque da seleção, aumentava a agitação e a expectativa tomava conta dos torcedores. Durante o jogo do Brasil, as ruas de Campo Morão ficaram vazias. Aqui na Avenida Capitão Índio Bandeira, no horário do jogo da seleção brasileira contra a Coreia do Norte, o movimento é assim. É possível circular tranquilamente no meio da pista, desta que é uma das mais movimentadas avenidas de Campo Morão. Atentos do jogo, os torcedores moroenses viram o Brasil terminar o primeiro tempo empatado com a Coreia. A expectativa aumentava ainda mais e no segundo tempo vieram os gols. O Brasil fez 2 a 0, mas no finalzinho a Coreia do Norte diminuiu, finalizando o jogo em 2 a 1. Encerrado o primeiro compromisso do Brasil na Copa do Mundo, vitória por 2 a 1. Será que o técnico Dunga convenceu, o futebol apresentado pela seleção brasileira convenceu, apesar da vitória? É o que nós vamos saber do torcedor. Como é que é o seu nome? Wesley. Wesley. O Brasil ganhou 2 a 1, mas convenceu. Não, podia ser 3 a 1. Ele podia tirar mais um ali no final, hein? O que que faltou para o Brasil? Ah, hoje estava meio fraco, devia estar... Acho que faltou mais ânimo do Brasil para conseguir tirar esse último gol. O Brasil ganhou 2 a 1, mas convenceu. Convenceu nada. O Dunga fez substituição errada. Tinha que botar o Pato lá. O Pato e o Ganso. Era a gente que ia ganhar. Não deu. Valeu a vitória. Mas se acabar próximo, tem que melhorar. Pelo que você viu aí da Copa do Mundo até agora, com esse time hoje, com esse futebol apresentado, o Brasil consegue chegar lá? Tem chance. O jogo até agora foi muito feio, a maioria dos times está muito ruim. Mas eu acho que tem chance de chegar ao X agora. Qual foi o grande destaque do jogo? Acho que foi o Luiz Fabiano, ou o Michel também. Michel jogou muito bem. Michel acho que foi o grande destaque do jogo. Ok. Vamos continuar conversando com o torcedor. Como é que é o seu nome, Jorge? Um ótimo jogo. A seleção brasileira está ótima. E o grande destaque da seleção? O Robinho. O Robinho é o cara. Qual a avaliação que você faz do jogo? Eu acho que falta mais da seleção brasileira. Acho que ela precisa melhorar o time, porque é contra um time mais fraco da chave. Dois a um resultado muito fraco. O Brasil não foi bem nesse primeiro jogo? Não. Bem foi, mas precisa de mais um gol para ganhar a Copa. E o destaque da partida? Robinho, com certeza. O Robinho, com certeza.